Alô? É a Zefa mesmo, Celina. Tudo bom aí? O que você me conta de novidade? O que? Tava subindo a escada com dois bardes pra apunhar a roupa lá em riba? Estender a roupa enquanto tem sor? Caiu do último degrau? Você tá louca, Celina? Eu já cansei de falar pra você, não sobe a escada que você ainda vai cair. Tá vendo? Tá vendo? Você não escuta eu. Eu falo o que falou, você não escuta. Ah, não quebrou nada, não? Só destrancou? Bom, então, melhor assim, né? Ah, tá com tornozelo inchado que nem um pão doce? Ai, Celina, você não tem jeito, meu amor de Deus. Você entenda a hora que você tá com dor e você ainda faz garacinha. Tá bom. Ó, mais tarde, então, eu vou dar uma passadinha pra nós pronunciar e eu levo um pão doce pra você, tá bom? Ó, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.